A vacinação infantil, prefeito, como é que anda nesse momento? Não diria só a vacinação da Covid, mas todas as demais vacinações. A gente teve um retrocesso nos índices em todo o país em relação a essa vacinação infantil. E eu queria saber que trabalho está sendo feito especificamente na cidade de São Paulo, nesse campo. Aqui, não, aqui a gente tem uma situação muito diferente de outros locais aí, inclusive de São Paulo, do próprio estado e do Brasil, a gente coloca a vacina, as pessoas procuram rapidamente. Hoje, nós estamos vacinando todos acima de 18 com a quarta dose já. Com relação às crianças, nós temos 98% das crianças de 5 a 12 vacinadas, com 100% das adolescentes de 12 a 17, e também os adultos. Então, a questão da vacina aqui em São Paulo foi algo impressionante, como as pessoas aqui têm consciência da importância de cuidar da sua saúde, cuidar da saúde do próximo. Então, é muito positivo o que a gente está conseguindo de resultados aqui da vacinação. O que está agora em questão é a gente poder tratar a questão do pós-Covid. Por isso, a gente está fazendo mutirões nas nossas UBS. Temos 5, em cada uma das 5, 5 coordenadorias de saúde na cidade, para fazer a espirometria, que é aquele exame que faz a verificação da capacidade pulmonar. Estamos já colocando dentro da nossa rede os sistemas necessários de saúde para dar o atendimento do pós-pandemia com relação à questão de sequelas. E o pior de tudo dessa pandemia, agora, que a gente tem que enfrentar é essa questão de recuperar os dois anos da educação. Isso é o nosso grande e maior desafio. Dois anos perdidos na educação é algo que a gente precisa correr bastante, tanto é que a gente tem um programa muito forte de recuperação, essa questão dos notebooks, ter o acesso a todos para a internet para poder fazer as atividades escolares, mesmo fora daquele período escolar, para fazer o reforço. Mas da vacina aqui, a gente está muito tranquilo, Carlos. Acho que não é à toa que São Paulo é a capital mundial da vacina.